Calzinho Neto, você mesmo, mano, eu vi seus vídeos, eu me motivei muito, mas muito a treinar, então, mano, eu sou seu fã de verdade, eu espero que você veja esse vídeo e você manda um oi, sei lá, um oi, nós conversei, eu tenho apenas 8 anos, tá bom? Mas você me motivou e olha o que eu consegui, ó, ó, uma musculação, ó, o outro é o antebraço, eu tô treinando ele, tô treinando ele também, tô quase, ó, deixa eu arrebar os pezinhos, conseguindo um shape natural, conseguindo um shape natural, tá? Então, espero que você veja esse vídeo aqui, sou seu fã demais e falou!